Para encerrar a edição de hoje, a gente fala de federalização. Quando há graves violações de direitos humanos e demora na resolução de um crime, uma das soluções é federalizar o processo. A partir daí, a responsabilidade pelo caso passa a ser da Justiça Federal. A gente relembra agora o julgamento em Pernambuco dos envolvidos na morte de um promotor do Ministério Público. Casos que chocam a população pela crueldade e frieza. Atentados contra a vida e a dignidade. Investigações minuciosas para montar um quebra-cabeça com o objetivo de encontrar e punir os responsáveis. Mas nem sempre as peças se encaixam. Por isso, em casos de graves violações de direitos humanos, de arquivamentos indevidos, omissão ou demora na investigação, sem justificativa, a solução encontrada para evitar a impunidade é a federalização do processo. Essa federalização é decorrente de uma mudança que houve na Carta Maior, na Constituição, em razão da possibilidade do Estado brasileiro ser condenado perante cortes internacionais, a Corte Interamericana, pela omissão no ato de julgar, no ato de investigar. Na prática, é feito o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Tudo para que a investigação e o julgamento sejam concluídos de forma isenta. Não quer dizer que as autoridades federais julguem ou investiguem de forma melhor do que as autoridades estaduais. É muito mais por uma questão de técnica. Esse distanciamento mitiga, diminua o temor que poderia haver na investigação daqueles fatos, vamos dizer, conflituosos. A mudança de competência chega à Justiça por meio da Procuradoria-Geral da República. Eles recebem as denúncias de entidades de defesa dos direitos humanos e organizações sociais que reclamam da demora na solução dos crimes. Dez pedidos de federalização já chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. Em Pernambuco, um pedido de federalização partiu do próprio Ministério Público Estadual que não concordava com a linha de investigação da Polícia Civil no caso da morte do promotor de justiça, Tiago Faria. Por conta deste embate, as investigações chegaram a ficar paradas por mais de quatro meses e, por isso, o STJ autorizou o julgamento pela Justiça Federal. Havia uma suspeita inicial de que o homicídio tenha decorrido de alguma atuação profissional deste promotor de justiça no exercício da sua função de promotor até porque na região, a região onde ocorreu esse homicídio é uma região conhecida por existirem ali grupos de extermínio que atua no local executando ordens de assassinato de pessoas que, por algum motivo, tenham prejudicado terceiros. Então, essa era a principal linha de investigação. E a outra era a possibilidade de alguma reação de um particular por uma suposta aquisição de terras pela noiva do promotor. O crime aconteceu em outubro de 2013. O promotor de justiça, Tiago Faria, foi morto a tiros quando passava de carro em uma rodovia no estado de Pernambuco, entre os municípios de Itaíba e Águas Belas. No veículo também estavam a noiva de Tiago e o tio dela, que não foram atingidos pelos disparos. Três dos cinco acusados de participar do assassinato foram à júri popular. A mãe de Tiago veio do Rio de Janeiro para acompanhar o julgamento. Eu estou aqui hoje exclusivamente para pedir justiça aos homens pela morte trágica do meu filho Tiago. Espero que a justiça seja feita, porque a justiça divina não falha. Dois réus foram condenados. O acusado de ser o mandante do crime foi sentenciado a 50 anos e 4 meses de reclusão pela morte do promotor e as tentativas de homicídio da noiva e do tio dela. O segundo participante pegou 40 anos e 8 meses pelos mesmos crimes. Um terceiro suspeito foi absolvido. O advogado de um dos acusados vai recorrer da decisão. Nós não concordamos com essa decisão. A nossa tese é a de negativa de autoria. Um homem ainda está foragido e outro aguarda julgamento. Então acho que foi uma resposta satisfatória. Espero que os outros sejam julgados em breve. E é muito bom para a sociedade, para todos nós, que verificamos, que vemos que o crime não fica impune. O crime não fica impune.